Dando continuidade às nossas aulas da Epístola de Judas, sobre a Epístola de Judas, nós vamos agora entrar no corpo da carta. O corpo da carta, como nós já dissemos quando enunciamos o esboço, a estrutura dessa epístola, abrange os versículos 3 até o 23. Nós vamos ver aqui a abertura do corpo da carta e hoje vamos ver o versículo 3. A abertura envolve o versículo 3 e o versículo 4. Nós vamos ver hoje o versículo 3, vamos ver nessa sessão o versículo 3, aprendendo aí o significado de cada componente desse versículo. Prestem atenção, diz assim o versículo 3 dessa carta. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-lhes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que nós temos aqui no versículo 3 é uma declaração, uma declaração temática. O versículo 3 estabelece o assunto principal, ele fixa o assunto principal da carta, que é a necessidade da igreja receber, acolher aquela carta para defender a fé em face de algumas pessoas que haviam se infiltrado na comunidade. O texto do versículo 3, então, aponta para esse assunto principal, para o tema principal, é uma declaração, é o enunciar do tema que vai dominar toda a epístola. Esse tema, sendo essa exortação, é um tema exortativo. Vocês têm que proteger a fé. Por quê? Porque ela está sendo ameaçada por homens maus. O tema, então, da carta está presente aí no versículo 3. Vamos, então, caminhar olhando para o versículo, vendo aí as suas partes, os componentes desse versículo, e extraindo desses componentes as lições que nós devemos transmitir também para aqueles que nos foram confiados, como alunos, como ovelhas, como pessoas que estão debaixo da nossa influência. Então, o texto começa dizendo, amados. Por que Judas os chama de amados? Vocês devem se lembrar, na aula anterior, que Judas está estabelecendo, na realidade, já estabeleceu nos versículos 1 e 2, um liame de afeto, um liame de simpatia pelos seus leitores, a fim de que eles percebessem que eles não pertenciam àquele grupo que ele passa agora a denunciar e condenar. Ele, então, os chama de amados. E, ao chamá-los de amados, ele evoca o versículo 1, onde ele diz que os seus leitores são amados em Deus Pai, e também o versículo 2, onde ele pede, o versículo em que ele pede, que o amor, aqui o amor, esse amor em Deus, fosse experimentado por eles de modo multiplicado. O que Judas faz, então, aqui, ao dizer amados, é o seguinte, ele está dizendo, olha, os mesmos sentimentos que o Pai nutre por vocês, eu também, até onde isso é possível para um ser humano, eu também nutro em relação a vocês. Eu e o Pai, eu e Deus, estamos unidos no mesmo amor por vocês. Vocês são amados por Deus, vocês são amados em Deus, eu quero que vocês experimentem esse amor em Deus, e esse amor que é lhes dado por Deus de forma multiplicada, e quero que vocês saibam que eu também amo vocês. Aqui nós vimos o pastor Judas, o pastor Judas se aproximando do seu rebanho, de modo sereno, de modo brando, tratando as suas ovelhas com toda aquela suavidade, com toda aquela mansidão, que um pastor deve assumir no trato com as suas ovelhas. Temos aqui, então, uma lição pastoral muito importante. Os pastores, nós pastores, nós mestres, nós muitas vezes falhamos nisso, nós às vezes cometemos o erro de sermos severos demais, algumas vezes isso é necessário, é claro. Nós vemos nas epístolas de Paulo, que em alguns momentos nós chegamos a situações, e o apóstolo mostra ter enfrentado situações assim, a certos limites em que a única forma de agir é com uma palavra dura, uma palavra pesada. Nós vemos Paulo fazendo isso, quando ele escreve aos Gálatas, quando ele escreve aos Coríntios, vemos isso. Mas a norma, a norma de tratamento do pastor em relação à sua ovelha, não é essa. A norma é de brandura. O pastor não usa o cajado ou suas armas para ferir a ovelha. Ele faz isso para ferir o lobo, é o que nós vamos ver aqui em Judas. Judas, ele se levanta contra os lobos, mas as suas ovelhas ameaçadas, ele as trata com brandura. E ele então usa essa expressão, amados. E aí o versículo 3 prossegue, o texto diz assim, quando empregava toda a diligência em escrevê-los, e aqui nós encontramos aqui essa expressão, é empregar toda a diligência, é uma expressão única que nós encontramos aqui, não única, não porque está presente só aqui, não é isso, mas é uma palavra só, é empregar toda a diligência, é uma expressão só no grego. E é algo próprio do grego clássico, interessante, nós temos aqui um traço do grego de Judas, que é um grego até bem elaborado, nós percebemos a presença desse tipo de linguagem em Isócrates e Platão, por exemplo, um traço do grego clássico. E o significado é, eu queria muito, eu estava fazendo um esforço muito grande para realizar algo, realizar o quê? escrever para vocês. Então, por alguma razão, Judas estava se empenhando, ele estava se esforçando para obter uma oportunidade de escrever para eles, ou até mesmo, já realizando um trabalho de produção literária, direcionado esse trabalho aos seus leitores. ele diz isso, que ele estava empenhado nisso, que ele estava se dedicando a isso. É importante notar isso, essa expressão aqui. É importante notar essa expressão aqui, porque isso mostra que o trabalho pastoral é um trabalho que deve ser marcado por diligência, deve ser marcado por zelo, deve ser marcado por esforço. Judas não decidiu escrever nas horas vagas, qualquer notinha de última hora, fazer ali um sermão, ou uma epístola, uma carta, uma exortação feita de qualquer jeito, do jeito que desse, não. Nós percebemos aqui que Judas está preocupado em fazer algo com excelência. O texto fala que ele empregava toda a diligência, talvez procurando uma ocasião para isso, a melhor ocasião possível, o tempo para isso, se dedicando, talvez, para encontrar espaço na sua agenda e poder produzir esse material, ou, quem sabe, se esforçando para, já escrevendo, fazer o melhor de si, escolhendo bem as palavras, elaborando bem as suas ideias, construindo uma epístola bem estruturada e clara. Ele estava, talvez, já produzindo isso, o texto diz. E o texto fala que ele iria escrever acerca da nossa comum salvação. O tópico geral que ele menciona aqui, e que ele estava planejando abordar na carta, no material, no tratado, talvez, que ele estava se esforçando por produzir, era a salvação comum. O que significa isso? A salvação da qual tanto ele quanto os seus leitores compartilhavam. É isso que significa a nossa comum salvação. O que contrasta com os falsos mestres. Ele está dizendo aqui para os seus leitores, nós temos algo em comum, eu e vocês. Nós temos algo de que tanto eu quanto vocês compartilhamos. E esse algo de que nós compartilhamos é a salvação. Isso nos une, porque participamos dessa bênção comum, dessa dádiva comum. Ela é a nossa comum salvação, como diz o texto aqui. Agora, fica implícito o quê? Há certos indivíduos que não partilham dessa mesma salvação. Há certos indivíduos que, o versículo seguinte vai dizer que sorrateiramente se infiltraram aí no meio da comunidade de vocês, do rebanho de vocês, que não partilham disso. Então, notem, além de amar vocês, como eu disse aqui no versículo 3, no comecinho, chamando-os de amados, nós temos algo que nos une. Nós temos algo comum a nós dois, comum entre nós dois, eu e a comunidade aí. E esse algo comum é a salvação que nós temos. Há um liame, há um link, há um nexo espiritual forte, indissolúvel entre nós. e esse algo é a salvação. Deus é descrito em Judas como salvador. No versículo 24, ele é chamado assim, o texto mostra no versículo 24, o que significa para Judas a salvação. O texto diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, aqui na dimensão presente, aqui seria a salvação em operação nessa dimensão atual, ele nos guardando de tropeços, algo que não aconteceu com os falsos mestres, eles não foram guardados, eles não eram guardados para Jesus Cristo, consequentemente, viviam em tropeços, os crentes verdadeiros não são assim, e pare, aqui agora vem a salvação no seu sentido escatológico futuro, e para vos apresentar, com exultação, alegremente, imaculados diante da sua glória, aqui a salvação no sentido escatológico, há dois momentos aqui presentes, quando Judas, então, fala sobre a salvação, ele fala da salvação presente, marcada pela proteção de Deus, de tropeços, e a salvação escatológica, ele vai nos apresentar diante da sua glória, sem mácula, essa é a salvação no sentido futuro, quando Judas fala, eu estava prestes a escrever, estava me empenhando para escrever acerca da nossa comum salvação, na mente dele, salvação significam essas coisas, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o não deixar que o seu povo tropece, essa proteção, e a certeza de apresentá-los imaculados, com alegria, diante da sua glória, isso é salvação, e Judas diz, nós, eu e vocês, partilhamos desse mesmo dom, é a nossa comum salvação, os falsos mestres que estão aí, e vocês já conhecem bem, eles vivem em tropeços o tempo todo, e, jamais, poderão ser, seguindo por esse caminho de tropeços, jamais, poderão ser apresentados com alegria, imaculados, diante da glória de Deus, eles não conhecem, eles não têm, a salvação que nos é comum, não partilham, daquilo mesmo que nós partilhamos, e ele prossegue, então, dizendo o seguinte, depois de realçar, mais uma vez, essa distinção, entre ele, e aqueles homens, ele diz, foi que me senti, obrigado, a corresponder-me, convosco, o que significa isso? Significa, que, enquanto ele estava, tentando escrever, sobre a salvação, surgiu, a oportunidade, dele escrever, pode significar isso, ele estava, fazendo um esforço enorme, para encontrar, no seu tempo, em meio aos seus afazeres, ele encontrar um tempo, condições, materiais, para poder escrever, e então, apareceu a oportunidade, ele então, se viu obrigado, a aproveitar a oportunidade, de escrever, pode ser isso, mas, pode ser, também, outra coisa, ligeiramente diferente, que parece ser, o mais provável, pode ser, outra ideia, outra coisa, o que? Pode ser o seguinte, pode ser, que ele estivesse, se empenhando, para escrever, sobre um assunto, um tema, que lhe era, mais agradável, um tema, que lhe era, opcional, ele tinha, optado, por escrever, sobre a salvação, mas, de repente, chegaram, notícias, acerca dos problemas, que aquela comunidade, para a qual ele escreve, estava enfrentando, notícias ruins, notícias, que deixaram, Judas, preocupado, notícias, que despertaram, no coração, de Judas, o senso, de dever, de obrigação, de tratar, sobre outro assunto, assunto, então, se o primeiro assunto, era um assunto, opcional, ele estava, se esforçando, para escrever, sobre a salvação, e era um assunto, opcional, ele tinha decidido, escrever sobre isso, por conta própria, o que nós vemos, aqui agora, é que, esse assunto, já não é opcional, ele fala, eu me senti, obrigado, já não é um assunto, opcional, ele olha, para a situação, e ele fala, eu não, tenho escolha, eu não, tenho opção, eu, agora, tenho que escrever, sobre esse, outro assunto, eu queria, produzir outro texto, mas, dadas, as, presentes, circunstâncias, tão urgentes, e tão preocupantes, eu, me vejo, obrigado, a mudar, o meu tema inicial, e produzir, um outro tipo, de material, é curioso, ver isso, nós, pastores, nem sempre, nosso trabalho, nem sempre, é opcional, nós, pensamos, vou pregar, sobre tal assunto, então, surge um problema, na igreja, então, surge uma dificuldade, ali no ministério, e nós, então, nos vemos, obrigados, a tratar, sobre outro assunto, e é importante isso, é importante, é importante olhar, para isso, que nós vemos aqui, o senso de responsabilidade, é curioso, ver o modo, como Judas, leva o seu ministério, primeiro, a sua diligência, ele é zeloso, ele é sério, no modo como ele, dedicado, no modo como ele, 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 ele trabalha, querendo produzir o melhor, se esforçando, para fazer o melhor, e mais, ele é alguém, extremamente sensível, a necessidade, ele vê a necessidade, ele fala, eu não posso, me furtar, a, a, tratar, deste assunto, mesmo, que seja, um assunto, delicado, e até, perigoso, Judas, então, tem, esse senso, de obrigação, quantos pastores, precisam, de um senso, assim, de obrigação, de dizer, eu não posso, deixar, de tratar, desse assunto, mesmo, sendo, um assunto, delicado, que vai, mexer, com pessoas, perigosas, eu não posso, fugir, disso, eu, me vejo, obrigado, a fazer, essas coisas, pastores, que se acovardam, diante dos problemas, não querem, tocar, em vespeiros, como ele fala, não quero, tocar, nesse vespeiro, e com isso, não realizam, seu ministério, Judas, não era assim, ele se via, diante das circunstâncias, a tratar, de assuntos, difíceis, abrindo mão, de outras opções, dizendo, não quero aquilo, não vou mais fazer aquilo, eu quero até, mas não vou fazer aquilo, porque eu me vejo, obrigado a fazer isso, era um homem corajoso, quantos pastores, hoje, são covardes, não são corajosos, e Judas, no entanto, era corajoso, ele falou, eu vou tratar de um assunto, porque sou obrigado, a fazer isso, o texto, diz claramente, eu me senti, obrigado, a corresponder-me, convosco, e ele prossegue, agora, sem escolha, agora, sem opção, ele agora, então, prossegue, e diz, exortando-vos, a, batalhar, desnote o verbo, que ele usa aqui, note a expressão, que ele usa aqui, ele mostra, que a partir de agora, a carta, que ele queria escrever, que seria, uma carta instrutiva, talvez, uma carta teológica, um tratado didático, acadêmico, uma reflexão, soteriológica, ele, ele desiste, de produzir um tratado, uma carta, dessa natureza, com esse conteúdo, e agora, ele vai produzir, um trabalho, exortativo, um trabalho pastoral, ele diz, eu, eu ia escrever, uma carta, doutrinária, instrutiva, mas agora, eu vou produzir, um trabalho, exortativo, agora, o meu dever, é, motivar, meu dever, é, exortar, meu dever, é, admoestar, o verbo, o verbo, paracaléu, que é usado aqui, significa essas coisas, motivar, consolar, admoestar, exortar, como aparece aqui, na tradução da revista, atualizada, é isso que eu vou fazer agora, agora, o meu papel, é esse, é trabalhar, meu objetivo, agora, é esse, é o meu objetivo, de exortar vocês, e aí, exortar a quê? E vejam, vejam, como ele prossegue, explicando, qual será o conteúdo, da exortação, ele diz, exortando-vos, a batalhar, diz, note, batalhar, diz, e aqui o texto fala, o texto mostra, a expressão, batalhar, diz, diligentemente, não é a mesma palavra, que aparece lá no começo, quando ele fala, quando empregava toda a diligência, não é a mesma expressão, mas aqui na tradução, ficou, ficou parecido, ficam palavras, da mesma raiz, mas não é o caso, no gringo, ele fala, exortando-vos, a batalhar, diz, diligentemente, essa expressão, abriga a ideia, quando fala de batalhar, diligentemente, abriga a ideia, de uma luta, um debate sério, uma expressão, que podia ser usada, por exemplo, numa disputa judicial, em que duas pessoas, defendendo, cada uma aí, o seu lado, numa questão de direito, numa questão jurídica, numa questão judicial, debatiam severamente, com todo o empenho, para mostrar, que o outro lado, está errado, e o empenho, então, dessa pessoa, lutando por uma causa, é algo que é, que pode ser descrito, por essa palavra, o batalhar, diligentemente, o lutar com vigor, é uma palavra, que pode ser, que pode descrever, também, as competições, nos estádios, nos ginásios, em que nós vemos, ali, os atletas, competindo uns com os outros, e isso, numa batalha, muitas vezes, lutas, lutas, ou outros tipos, de competições, em que eles se empenhavam, com todo o vigor, para vencer, enfim, seja o que for, se é uma disputa verbal, se é um debate, de argumentos, se é um debate, de ideias, ou se é uma luta, no sentido literal, da palavra, o fato, é que a expressão, denota, um empenho, uma batalha séria, uma batalha ardente, uma batalha, uma batalha difícil, que tira, tira suor da pessoa, que tira lágrimas da pessoa, sangue, suor, lágrimas, para usar uma expressão conhecida, da pessoa, ela batalha ardentemente, por um objetivo específico, e aí o texto prossegue, mostrando, pelo que, ele vai exortar, aquelas pessoas a batalharem, ele diz, eu escrevo, para exortar vocês, para motivar vocês, para incentivar vocês, a lutarem, com todo o vigor, pela fé, ele diz, é esse o objetivo, da minha carta, ele diz, eu quero que vocês lutem, pela fé, quando nós, olhamos o versículo 20, nós vemos, por que, é necessário lutar, pela fé, ele diz, vós porém amados, no versículo 20, vós porém amados, edificando-vos, na vossa fé santíssima, por que, ele luta, pela fé, e por que, ele exorta, os seus leitores, a batalharem, com diligência, pela fé, porque a fé, é, santíssima, e eles, tem que brigar, por ela, o corpo, doutrinário, aquilo, que, recebemos, dos apóstolos, isso, é a fé, santíssima, e temos, diz aqui o texto, temos, que lutar, pela fé, ou seja, quando, Judas diz, que, os falsos mestres, devem ser, desmascarados, essa, não é uma questão, só, relacional, não é uma questão, apenas, de manter, a paz, na igreja, não é apenas, uma questão, de manter, a identidade, da igreja, que é importante, tudo isso, é importante, não é apenas, uma questão, de, limpeza, moral, da igreja, não é apenas, uma questão, de, de ensinar, com quem, eu devo, me relacionar, ou não, ao fazer isso, ao desmascarar, os falsos mestres, e até, removê-los, expulsá-los, do convívio, com os santos, como o Senhor Jesus, ensina, como Paulo, ensina, expulsar, essas pessoas, da igreja, isso, é uma questão, de batalhar, pela fé, se não fizermos isso, a fé perde, se não fizermos isso, a sã doutrina, é destruída, se não fizermos isso, o legado doutrinário, o legado teológico, que recebemos dos antigos, se perde, e é por isso, que nós vemos, hoje em dia, tantas igrejas, que foram descaracterizadas, totalmente, porque, toleraram, pessoas desse tipo, falsos mestres, no seu seio, pessoas indecentes, rebeldes e imorais, ali no seu seio, ali dentro, promovendo corrupção, corrompendo pessoas, praticando males terríveis, seguindo suas próprias paixões, cultivando inimizades, discórdias e rebeliões, e isso, não somente destruiu a instituição, igreja local, isso também, destruiu a herança doutrinária, daquela igreja, aquela igreja, não batalhou, pela fé, calando esses homens, resistindo esses homens, expondo esses homens, expulsando esses homens, não batalhou pela fé, não era batalha contra eles, apenas, era batalha em prol da fé, e não fizeram isso, e a igreja foi destruída, Judas sabia muito bem, o que ele estava defendendo, ao atacar aqueles homens, ao atacar aqueles homens, ele estava defendendo amizades pessoais, ao atacar aqueles homens, ele estava batalhando, pela fé, e o texto prossegue dizendo, que essa fé, uma vez por todas, foi entregue, aos santos, os crentes aqui, são chamados de santos, e isso mais uma vez, contrasta, com os falsos mestres, que eram tudo, menos santos, o texto diz, que essa fé, ela está, completa, ela foi entregue, uma vez por todas, ou seja, nenhuma revelação nova, poderia acrescentar, nada a essência, dessa fé, fiquem atentos, para esse detalhe, há muitas pessoas, trazendo revelações novas, por aí, e com isso, mudando a essência, do evangelho, e isso, não pode ser tolerado, a fé foi dada, de uma vez por todas, significa, portanto, que ninguém, pode ter, uma revelação nova, que altere, a essência, daquilo, que foi transmitido, a nós, pelos apóstolos, e profetas, a fé foi dada, uma vez por todas, e, a fé, foi entregue, foi confiada, aos santos, nós não inventamos, o corpo doutrinário, que nós cremos, nós não geramos, e nem temos o direito, de gerar, esse corpo doutrinário, as nossas posições, doutrinárias, não são criações, e nem devem ser, criações, ou invenções, nossas, as nossas posições, doutrinárias, devem ser, coisas, que nós recebemos, dos antigos, dos apóstolos, e profetas, algo, que nos foi passado, nas páginas, inclusive, das escrituras, os mestres, haviam passado, aos santos, a quem Judas escreve, essas coisas, Judas, era um deles, Judas, era alguém, que havia, talvez, até estivesse incluído, nesse número, de pessoas, que entregaram, o corpo doutrinário, que deveria ser, crido, àqueles homens, e, por ser, por ser uma fé assim, que foi entregue, que foi confiada, tendo uma fonte segura, isso era mais um motivo, pelo qual, essa fé deveria ser, protegida, e guardada, então, o que nós temos aqui, no versículo 3, é esse, enunciado, do assunto, principal, ele está dizendo, vocês, tem por obrigação, a acolher, essa exortação, que eu fui, obrigado, a tecer, e a exortação é essa, batalhe, resistindo a esses homens, desmascarando esses homens, expulsando esses homens, com isso, vocês estarão, batalhando, vai ser difícil, é uma batalha dura, é uma luta, que vai envolver, diligência, esforço, choro, sofrimento, mas, vocês devem, batalhar, porque, fazendo isso, estarão lutando, pela fé, pela sã doutrina, que foi transmitida, pronta, completa, aos santos, que são vocês, transmitida a vocês, os santos, pelos mestres, do passado. e aí, e aí, e aí, Obrigado.